Como é bom ser monitor da sala de aula? Um trabalho mole, não faço porra nenhuma e ganho dinheiro. E então Sr. Troll? Como vai a monitoria da sala de aula? Vai muito bem Sr. Bishop, olha só como os alunos estão prestando atenção na aula. Muito bom Troll, mas tem uma coisinha errada aqui. Onde estão os alunos dessa sala de aula e o professor também? Eles estavam fazendo muito barulho e não deixavam o poderoso Troll tirar uma soneca, então mandei todos para casa. E as carteiras? Só tem três aqui dentro da sala. Onde estão as outras? Eu vendi elas, só não vendi o resto porque fiquei muito cansado. Mas se o senhor quiser pode vender as outras três, mas o dinheiro é meu viu. E já está quase na hora de largar, então quero o meu salário de monitor, mais impostos e cursos. Isso é jeito de tratar um grande monitor com anos de experiência como eu. Eu devia ter vendido a escola enquanto tive tempo, como sou burro. É muito bom! Obrigado.